Oi pessoal, eu sou Thiago Leifert, estou ao lado de Caio Ribeiro para um jogo que promete ser amistoso só num papel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode cruzar, está na hora de soltar essa bola no meio. Quem for mais forte vai levar. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Ganha dividida. Vibari. Ele recebe ajuda. E ele vai levando a bola para o ataque. Vai levando a bola. Dentativa do gol. Gol! Gol! Uma partida seca e rasteira. Nenhuma chance para o goleiro. Tudo absolutamente certo. Desde o domínio de bola até a conclusão no canto baixo do goleiro. Um golaço. Ele se esticou todo para cortar o passo. Que perigo! Precisão absoluta no desarme. Eles tocam a bola. Espera um melhor momento para dar o bote. Lance perigoso. Explode na trave. Pegou no goleirão e entrou. Outra coisa! Usar. Itaí. Bergou. Num do que é demais. Está aí por outro ângulo. O passe saiu no capricho, o Belo Forte no meio do caminho Pode ser agora, vai levando a bola, vai pro gol, veio a bomba e o goleiro apareceu bem pra pegar Deu o goleiro e a defesa cortou A movimentação até que foi bem pensada pra se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria, foi pedido A marcação chegou, ganhou só na bola, acaba o primeiro tempo, 2 a 0 no placar Tá aí o técnico usando o banco pra tentar reagir Olha lá rolando o começo da etapa final Sai a bola, é escanteio O cabeceio foi bom, mas a defesa do goleiro foi melhor ainda O cabeceio foi bom, mas o braço foi bom, mas o tremendo o tighter Até a bola É só fazer! Tá na hora da gente ver o replay do gol! Esse tipo de gol no rebote do goleiro sai muito mais do que devia, viu Thiago? A defesa sempre costuma ter dificuldade pra reagir. O atacante é sempre mais rápido. Tudo dá certo pro time. O adversário tá até desanimando. Substituições nas duas equipes. Vamos ver quem acertou. Maravilha de tempo! Aí é falta! O treinador sabe que a vitória não tá garantida. Colocou sangue novo no time. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. Música Vai levando a bola. O lance é perigoso. Bateu direto. Rebateu o goleiro. E tá dentro da caixinha. Gol! O gol a gente sempre quer ver de novo. Olha o replay. Parece que a bola sempre procura quando você tá bem posicionado, né Thiagão? Foi oportunista. E não perdeu a chance depois do rebote. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de troco. Passe muito ruim. A bola se perdeu em arremesso lateral. Passe muito ruim. Acabou a agonia de um dos times por aqui. 4 a 0. Ai, o primeiro. Que massacre foi esse? A diferença é que um time entrou pra jogar um amistoso. E o outro jogou... Não. Não. Porque o outro jogou... Não.